ok estamos aqui no mapa de nevada vamos fazer um testezinho de qualidade teste de qualidade mapa de nevada frequência aqui é 124 124 75 acho que é esse mesmo bora lá f a m olha o sol quase que eu enfio o pé na bota aqui esses caras é foda gastam um século para responder eu fico sabendo fico imaginando o que eles andam fazendo em cima daquela torre lá vamos bora lá cara foda fi é o sol pessoal da manhã aqui no no deserto bora lá vamos subir vídeozinho rapidinho pessoal só fazendo um teste de qualidade aqui para encerrar o ano vou só jogar uma bombazinha ali já já a gente volta para casa iluminação iluminação das pistas op parece que eu bebi olha lá caraca sabia que quando você volta a vista para cá tem um efeito aquele efeito que a visão dá adaptando ainda vamos ver se ele autoriza aqui é mesmo ok obrigado olha lá olha o sol do olha o sol olha o sol aqui do deserto bora lá senhor vamos subir vamos subir vídeo de qualidade vamos só jogar uma bombazinha ali coisa rápida só para fechar o ano bora lá bora lá bora lá ele está bem levinho para andar rápido para não perder tempo beleza silêncio esse barulho me irrita deixa eu só ele subir aqui vamos dar uma olhadinha ali fora que eu teste de qualidade olha o efeito que o sol dá rapaz esse sol aqui de nevada é bom demais se não me engano são seis horas né exato seis horas hora local é fazer o que né vídeo de final de ano pessoal ou seja passagem de ano né vamos adiantar um negócio aqui master arma laser canhão não vamos usar e o tarjet pode não vamos usar isso aqui não vamos usar vamos ligar o tgp aqui para adiantar beleza só aguardar ele ali o vídeo é bem provável que vai ter mais de só desligar o negócio aqui vai ter mais de dez minutos que é um teste de qualidade quanto isso vamos ver o nosso sal ah temos um observador aqui um hunter o que que ele está observando o que que ele está observando o sol que não é olha o sol de novo pessoal esse sol é lindo tem uma estrutura ali na frente deixa eu ver o que que é acho que é f12 é isso mesmo ah uma estrutura que vai deixar de existir já já vamos voltar para o vamos deixar ele aqui de oi vamos ver se dá para ficar nessa visão aqui mas pega um pouco do sol beleza bora lá enquanto isso nossos sensores estão carregando ó vídeo de passagem de ano que ele chama de final de ano só para fechar o nosso glorioso 2017 rapaz do céu esse efeito de luz aqui está bom demais e como a hora são de manhãzinha o efeito fica bonito demais vamos ver o que que armamento nós temos 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 um agbu 12 vai servir espera aí esse vídeo para não ficar muito longo já foram cinco minutos falta espera aí vamos virar aqui para a nossa direita vamos lá vídeo de qualidade pessoal fazendo o teste de qualidade ao mesmo tempo vamos jogar uma bombazinha ali só para não perder o hábito gbu 12 mas o principal aqui é o teste de qualidade ao terreno ó beleza vamos alinhar aqui e deixa ele subir um pouquinho ainda nosso sensor já carregou vamos ligar ele aqui beleza vamos subir rapaz sobe beleza vamos colocar o nosso China Hat longo lá para o ponto de navegação beleza está vendo esse x aqui é os veículos que geralmente a gente coloca no solo no caso ali é o nosso observador né aquele que eu mostrei agora a pouco mas o principal desse vídeo é esse aqui pessoal fazer um teste de qualidade ao sol vamos dar uma olhada para o outro lado vamos dar uma olhada para o outro lado olha o terreno a sombra do terreno para mim está bom só trocar essa esse sensor aqui ah a princípio esse x aqui é um seria um jtac né só que a nossa bomba é uma bomba laser vamos jogar ela bem ali naquele pontinho preto ali ó que na verdade o pontinho preto é aquele ali ó a construção aí ó ok deixa ele aí quando tiver próximo eu travo ele teste de qualidade estamos aqui no mapa de nevada op o nosso vídeo já foi nove minutos vai estourar um pouquinho dos dez minutos normal hoje é final de ano hoje é tudo pode ao céu o horizonte beleza vinte e um ai não canso de olhar para esse sol lindo demais lindo demais ok vamos travar o nosso av vamos ligar o laser para ficar mais fácil dele travar liga o laser e vamos criar um tgp em cima dele ponte beleza beleza liga o laser vamos tirar o sensor de navegação de em cima agora sim travado ó já estamos com 19 vamos mudar um negócio aqui vamos mudar um negócio aqui já não selecionou o armamento né espera aí pessoal deixa eu olhar a linha aqui gbo vamos selecionar duas apesar de vamos usar só uma ok agora só aguardar a nossa corrida ou seja aproximar do alvo e liberar o armamento porque o objetivo desse vídeo aqui é isso aqui ó teste de qualidade o sol já está bem alto a iluminação aqui dentro não é importante nesse momento ok vamos alinhar aqui senão não fica bonito no filme né e outras palavras não fica bonito na foto só descer esse nariz aqui agora sim alvo travado beleza vamos deixar no pretinho ali para ficar melhor como diz o outro melhor de mineiro desculpa aí teste ai meu deus desculpa teste de qualidade teste de qualidade já já a contagem começa para liberar a gbo 12 estamos aqui no mapa de nevada testando qualidade de três vídeo ok vamos liberar ela a nossa amiguinha vai descer lá vai ela foi foi he he e o alvo está travadinho ali ó vamos ligar o laser aqui com 20 15 laser ligado vamos lá para aquela imagem do jtac ou melhor nosso observador acho que essa aqui fica bom apesar de estar longe o impacto ali vai ser grande a nossa direita ali ó esqueci de ligar esse uhuuu é agora sim alvo destruido teste de qualidade executado desligo desligo o laser e desligo o sensor e desligo o sensor é isso ai stand by ai foi de 13 minutos fazer o que né é isso ai pessoal teste de qualidade pra mim tá bom a fumacinha no preto lá no meio da tela dá pra vocês ver ali é onde tinha uma casa né ou melhor uma construção é isso ai teste de qualidade executado é isso ai valeu pessoal até 2018 valeu pessoal valeu pessoal até 2018